Música 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 Până me-am trecut anii. E o que não foi minha, dragão, Doamne, Până me-am trecuto anii, Doamne. Hoje não me pôde, sim, Până me-am trecuto anii, Doamne. E o que não foi minha, dragão, Doamne, Până me-am trecuto anii, Doamne. 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 Doamne. Până me-am trecuto anii, 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 Doamne. Legenda Adriana Zanotto